Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar novos vídeos e deixa um like nesse vídeo que ajuda muito no crescimento do canal. Me segue lá no Instagram, arroba adalto lopes.customizações. Me dê uma forcinha lá gente, para eu chegar aos 100 mil seguidores no Instagram. Eba, conto com vocês, viu? Então, hoje eu vim ensinar para vocês o passo a passo primeiramente da flor. Muita gente me mandou, gente, eu recebi muitas fotos desse chinelo, de muitas pessoas pedindo o passo a passo dessa trama. Tá, ó, essa trama aqui. E na trama tem também a flor. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer primeiramente o vídeo da flor. Tem um aqui no meu canal, mas é um vídeo bem antigo, a mesma flor. E eu não fiz com pérola craquelada. Então, eu vou fazer igualzinho, para não ter dúvida nenhuma. E em seguida, depois do próximo vídeo que eu fazer a flor, será o vídeo da trama, tá bom? Então, fique tranquilo. Conto com as colaborações de vocês. E olha que linda, gente. Realmente, essa trama é maravilhosa. Fiz nessa cor aqui, a perolada. A foto que me mandaram foi uma foto na cor branca e outra na cor rosa. Você pode fazer na cor que você preferir. Mas isso aqui, gente, é uma ótima opção para agora, final de ano, tá? Fazer essa cor aqui, ó, branco com dourado. Ou é a perolada com dourado. Fica perfeito. Então, vamos lá aos materiais. Da flor. Eu vou utilizar a pérola craquelada de número 10. No miolo, eu vou usar uma pérola 8. Vou usar a pérola de número 4 branca. Vou usar a pérola 3 na cor branca e na cor dourada para as bordas, tá? E o nalho 035. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do meu fornecedor. Onde você pode estar aí adquirindo seus materiais para customizações de chinelo. Todas as informações do site e o contato do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. E vamos lá para o nosso passo a passo. Para começar, você vai tirar mais ou menos uns 2 metros de nalho. Vai colocar uma agulhazinha aqui na ponta. Em seguida, você vai acrescentar 6 pérolas de número 4. Coloca essas 6 pérolas. Vamos unir elas aqui, dando um nózinho para formar a argolinha. Que é do início da flor. Vou dar mais outro nó para poder não ficar solgado. E vou dar outro nó. No total de 3 nó, tá bom? E aperta bastante. Não precisa cortar essa pontinha. Porque ela servirá para a gente fazer o arremate no final. Vou segurar na minha argolinha. Pego a minha agulha e passo aqui dentro de uma pérola. E daqui, a gente já vai começar a fazer. Não puxe, gente, o nó para dentro da pérola. Deixa ela entre uma pérola e outra aí, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma craquelada, uma pérola 10. Uma número 4. Mais uma pérola craquelada 10. Mais uma 4. E mais uma pérola 10. Ó. Essa sequênciazinha para a gente começar. Então, vou trazer aqui. Ó. Dessa forma. Eu vou pegar, voltar assim, gente. Volta a agulha por dentro da pérola 4. E vou sair na próxima, tá vendo? E assim, você puxa. Ó. Essa flor é bem comum, tá, gente? Mas eu vou fazer todo para poder não restar tudo. Ficou assim. E agora, eu vou colocando duas pérola. Primeiro, uma craquelada. Uma número 4. Mais uma craquelada. Mais uma 4. Desse jeito. Tá ok? Ficou assim. Agora, eu venho, ó. Desço com a minha agulha nessa última craquelada. Passo na número 4. E vou sair na próxima número 4. Agora, eu vou puxar ela todinha. Ó. E vou acochar. Vou colocar a mesma quantidade de pérola. Olha aí, ó. Coloquei a mesma quantidade. E eu vou fazer isso até eu fechar a minha flua inteira, ó. Desço aqui. Passo lá embaixo. E já saio na próxima pérola. Tá bom? E vá apertando pra ela ficar bem bonitinha. Olha aí. Quando você chegar na última pérola, ó. Tá vendo, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Subir nessa craquelada. E agora, vamos fechar a base da flor. Eu vou colocar uma pérola número 4. Uma craquelada. E mais uma número 4. Dessa forma aqui. Eu vou voltar, ó. Onde o meu fio tá aqui. Vem desse lado, nessa pérola. Eu vou descer e vou passar também na pérola número 4. Tá vendo só? Aí eu vou puxar todinho. Aí você ajeita aqui e aperta bastante. Olha como ela ficou. Em seguida, já que como eu já tô no meio. Eu pego uma pérola 8. Que é a pérola que eu vou pôr no meio. Eu vou usar uma dourada. Vou colocar ela. Que é pra ficar aqui no meio, ó. Agora eu venho, ó. O fio saiu nessa pérola. Eu venho nessa da frente, ó. Por este lado, ó. Passa a minha agulha dentro. Ok. Volto o fio por dentro da pérola 8. Agora eu vou acochar. E passo aqui na pérola número 4, ó. Aí. Ficou assim. Agora vamos fazer o acabamento de cima. Onde o meu fio tá aqui mesmo. Eu vou usar a pérola 3 branca. Eu vou colocar 6 pérolas de número 3. Aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Olha onde o meu fio tá. Eu passo nessas duas pérolas número 4, ó. Levando no mesmo sentido, ó. Puxo. Vou apertar, ó. Vai ficar assim. Pra fechar, eu vou colocar 5 pérolas de número 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faço isso. Vou descer a minha agulha na última pérola 3, ó. E passo na número 4 lá embaixo, ó. Viu só? Aí puxa todinho. Você agora aperta bastante. Aperta assim com o dedo pra ela ficar bem justinha. E segue fazendo. Colocando agora novamente mais 6 pérolas. Aqui, ó. Faz a mesma coisa, ó. Leva dentro dessas duas número 4. Aí você puxa tudo. Aperta. E pra fechar, coloca 5 pérolas. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Olha aí. E vai descer a agulha na última pérola 3 aqui, ó. E passo na número 4. E assim segue fazendo, tá, gente, ó. Vai fazer isso e vai apertando até preencher toda a flor. Gente, olha, estou finalizando a última aqui, tá vendo, ó. Coloquei as minhas 5. Vou descer na pérola 3, o último e passo na número 4. E vou deixar a minha agulha sair lá pro lado avesso, ó. Pra poder facilitar. E eu puxo aqui, ó. Vou ajeitar e apertar bastante. Olha só. Agora vamos contornar a flor. Ó. O fio aqui eu vou entrar subindo nessa craquelada. E vou passar na número 4. Pronto. Agora, você dá mais uma apertada. Vamos contornar. Primeiro contorno vai ser com pérola branca. Então, eu vou colocar aqui 7 pérolas de número 3. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ó. São pra fazer o contorno, tá. E agora eu trago aqui. Ela é bem simples, gente. Só florzinha, mas é linda. Ó. Faço isso, tá vendo, ó. E vou passar na próxima as duas pérolas número 4, ó. Meu dedo tá machucado aqui e a agulha tá machucando. Pronto. Puxou. Aí você aperta pra ficar bem bonitinho. E vai contornar colocando 7 pérolas número 3 até contornar toda a flor. Ó. Mesmo jeito, tá vendo. E leva dentro das duas próximas pérolas. Então, já volto pra gente fazer a rendinha. Olha aí. Pronto. Estou finalizando o contorno. Então, ó. Quando chegar no último, ó. Vou passar nas duas número 4. E agora pra eu fazer o babadinho. Você aperta bastante, ó. Olha que lindinha. Eu vou entrar aqui, ó. Em duas pérolas número 3, ó. Tá. Aí eu puxo. Vou apertar. Agora eu vou usar a pérola dourada. Então, pra iniciar, eu vou colocar 3 pérolas. 3 douradas. Eu volto a agulha dentro da mesma pérola onde tá o meu fio, ó. Volto. E vou sair na próxima pérola. Depois do fio. Puxa todinho. Aí, a coxa, ó. Ficou assim. E agora eu vou seguir colocando duas pérolas. Coloco duas. Vou descer nessa última. Passo na mesma lá embaixo. Já vou sair na próxima depois do fio. Esse babadinho é bem comum, gente. Que eu amo trabalhar com pérola 3. E fica muito elegante. E assim eu sigo fazendo, colocando de duas em duas pérolas, ó. Faço o mesmo processo. E eu vou prosseguir isso aqui, ó. Até eu contornar toda a minha flor. Ficando esses babadinhos, gente. A pérola 3. Ela é demorada um pouquinho de fazer. Mas fica um charme muito lindo, gente. Minhas clientes amam os chinelos. Então, agora preste atenção. Viu que a gente começou da segunda pérola, certo? Então, aqui a gente vai finalizar na penúltima pérola. Então, essa é a penúltima. Eu já vou entrar aqui, ó. Vou descer direto já e sair na número 4. Eu puxo. E é, gente. Aperta bastante. É pra ficar bonitinho. E olha aí, ó. Como ficou. Certo? Então, agora já venho pra próxima. Eu vou entrar na número 4. E em duas, número 3, ó. Viu? Puxa. E aqui eu começo novamente. Sempre no início você coloca 3 pérolas. Olha aí, ó. 3. Volta a agulha aqui por dentro da mesma. E já vai sair na próxima. Tá vendo? Assim. Ajeita bonitinho. E a coxa. Segue novamente colocando de duas em duas pérolas. E você vai fazer isso em todas, tá? Vai ser o mesmo processo. É só preencher tudo aqui. E já vai estar no jeito. Finalizando. Olha só. Vou descer aqui o último. Vou sair lá embaixo na número 4. E agora eu vou dar uma dica pra vocês pra reforçar essa flor, tá? Olha que fofura. Então, ó. Sobrou muito fio. O que que a gente faz, gente? Eu vou pegar a minha agulha. Eu vou passar mais uma camada aqui, ó. Por dentro de todas as pérolas, ó. De todas essas. Que é pra ficar uma segunda volta do fio. E assim, dar uma reforçada na flor. Entendeu, ó. Vai passando, ó. E vai contornar toda a flor com mais uma camada de fio. E aí. Finalizado, gente. Olha que linda essa flor. Agora aqui, ó. Tá vendo? Vou descer lá pra baixo. Passo nessa pérola 4. Sai do lado avesso. Vou descer na direção do fio que eu deixei sobrando, ó. Certo? Então. Desci. Pra reforçar. Eu vou juntar eles e dar um nó. Ó. Vou dar um nó nessas duas pontas. Tá? E assim, gente. Se você for usar essa florzinha pra outra coisa. Você pode pôr ela no lado da trama. Em qualquer outro bordado que vai ficar lindo. Então. Se você vai usar pra colocar nessa trama que eu vou mostrar. Mostrar. Deixa esse fio sobrando. Que vai ajudar, tá? Porque assim que eu fazer a trama. Eu vou ensinar vocês a aplicar ela no chinelo. E vou ensinar a colocar a florzinha em cima da trama. Tá ok? Então. Eu não vou cortar a minha aqui, ó. Se você for usar não pra essa trama. Você pode cortar o fio aqui. Tá bom? E já tá ok. Mas já tá ok. Que eu vou deixar esse fio que sobrou. Pra facilitar pra mim. E olha aí. Esse é o resultado. Eu espero muito que tenham gostado. Olha. Fica bem aliadinha. Muito linda. É uma florrenda francesa, gente. Tá? Então. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.